Mesmo com denúncia referente à empresa Smile e STP, que constam fraudes de documentos e funcionários fantasmas, entre outros que deu origem a uma sindicância de número 157-2021 na prefeitura de Paulínia, a empresa STP, que é de Emerson de Jesus, funcionário da Smile, conseguiu com uma liminar participar da abertura de envelopes da licitação do transporte urbano, que originará em um contrato de 10 anos e aproximadamente 260 milhões de reais. Durante o certame, a advogada, representante do consórcio Paulínia, faz um apelo. A decisão judicial pede que seja garantido o direito da abertura dos envelopes da empresa que ajuizou a ação judicial, mas a decisão judicial não determina que a sessão seja realizada hoje, ela não determina nenhuma data. Então, a decisão judicial vai ser cumprida com a abertura dos envelopes, seja hoje, seja amanhã, depois de amanhã, daqui a uma semana, a decisão judicial vai ser cumprida. Então, a suspensão da sessão hoje não implica em descumprimento da decisão judicial, porque a gente não está pedindo, neste momento, que não seja aberto os envelopes. Nós estamos pedindo apenas a suspensão para a posterior abertura dos envelopes. Na sessão da licitação, nos corredores da Prefeitura Municipal, os rumores eram da procedência da denúncia. Se forem verdadeiros, as empresas Smile e STP poderão incorrer nas seguintes penalidades. Recisão imediata de todos os contratos com a Prefeitura de Paulínia. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, entre outros. Emerson de Jesus, o mesmo que responde processo pelo MPF por falsificação de documentos em Uberlândia, apresentou uma certidão da Receita Federal inexistente. Na sala de licitações em Paulínia, estava acompanhado do seu advogado, que pediu para que os valores das propostas fossem registrados em ata, mesmo com a empresa inabilitada. Ao todo, três empresas participaram da licitação. Duas delas, habilitada. Consórcio de mobilidade Paulínia, empresa Rápido de Sumar é limitada e a empresa Terra Alta de Ação, pessoa habilitada. E a terceira, por conta de processo judicial, inabilitada, mas com uma liminar. Em nota, a Prefeitura de Paulínia esclarece que, devido à judicialização do processo licitatório referente à concessão do transporte municipal, o mesmo ainda não foi concluído. A comissão de licitação irá analisar as propostas apresentadas e, caso não haja nenhuma questão legal, dará publicidade ao resultado final. A sessão de abertura dos envelopes ocorreu nesta sexta-feira, 2 de julho, com a presença da sociedade civil, da imprensa, vereadores, secretários municipais e representantes das empresas que participaram do certame. Todos os atos também foram registrados em ata. O senhor Emerson de Jesus fez pedidos a políticos da região do Grande ABC para que nossa equipe de reportagem não publicasse as irregularidades que foram supostamente apresentadas pela sua empresa. Durante o ato, na sessão de licitação, eu, Gabriele Tricânico, fui falar com o senhor Emerson e disse que ele não precisava de nenhum porta-voz que me ligasse ou fizesse qualquer tipo de comentário desnecessário, que o nosso veículo é um veículo imparcial e nós estamos abertos a qualquer tipo de discussão.